Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota